Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o celibato na Igreja Católica. Em recente visita pastoral à Arquidiocese de Milão, o Papa Bento XVI reiterou que o celibato pertence à vocação do sacerdote, contrariando aqueles que lutam pela permissão do casamento. Em contrapartida, pastores de igrejas evangélicas podem se casar e constituir família. Para discutirmos este assunto, convidamos o padre Adinan Ronieri da Silva, vigário da paróquia Maria de Nazaré, Guilherme Razucchi, que no momento faz acompanhamento para ingressar na vida sacerdotal, o pastor Natalino Leonel, presidente da Associação dos Pastores Evangélicos Pentecostais de Bauru, e a irmã Elvira Milani, que completa mais 50 anos de vida religiosa. Para que possamos nos situar sobre o tema, vamos assistir uma breve explicação do surgimento do celibato na Igreja Católica. Até a primeira década do século IV, os sacerdotes e bispos mantinham a vida religiosa e matrimonial paralelamente. No entanto, a partir do concílio de Elvira, na Espanha, em 306, o termo celibato surgiu dentro do catolicismo. Porém, só se tornou absoluto e oficial no segundo concílio de Letrão, em 1139. A justificativa era que o matrimônio era herético e distraía o serviço ao Senhor e contrariava o exemplo de Cristo. É importante relatar que dezenas de historiadores acreditavam que a decisão foi uma maneira de evitar que os bens dos bispos e sacerdotes casados fossem herdados pelos filhos e esposas, e não pela Igreja. Padre Dinan, o que exatamente a Bíblia nos revela em relação ao celibato? São Paulo chega a mencionar que aqueles que não estão casados, que não o façam, porque ele considera isso melhor para aquele que quer servir a Jesus Cristo. É claro que o contexto no qual São Paulo fala sobre isso é um contexto de perseguição aos cristãos. Então, também era mais conveniente, neste momento, que não se tivesse famílias, devido às fugas que os cristãos tinham que realizar de um lugar para o outro, quando as perseguições ficavam ainda mais intensas. Mas o que realmente importa sobre o celibato para a Igreja é que aquele que é celibatário, o padre, mais propriamente dito, ele quer se configurar a Cristo. Tanto é verdade que se diz que o padre age na pessoa de Cristo quando realiza o ato litúrgico. Dessa forma, um sacerdote, ele é convidado também a agir na pessoa de Cristo, ser um outro Cristo no mundo quando não está realizando um ato litúrgico. E como ele pode ser um outro Cristo no mundo, sendo, como Cristo, o esposo da Igreja. Por isso, um padre, como eu, ele abre mão do matrimônio, segundo a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, para ser um outro Cristo no mundo, esposo da Igreja, que se dedica integralmente à sua esposa, a Igreja. Certo. Senhor Pastor Natalino, qual é a interpretação que os evangélicos fazem sobre a questão do celibato? Olha, nós vemos hoje, no mundo, assim, evangélico, uma questão realmente de opção. Como o casamento, ele é uma opção, o celibato também é uma opção, não é? Como Deus fez o homem, fez o homem e a mulher, fez macho e fêmea. Ele disse, crescei e multiplicai-vos, não é? Então, hoje a gente vê, assim, que quando há um chamado ministerial do casal, a esposa, o marido, os dois à frente, assim, da Igreja, isso tem dado um bom resultado. Certo. Guilherme, o voto de castidade é uma questão que pode influenciar, de fato, a sua decisão em seguir a vida religiosa? Sim, de fato. De fato, o celibato, ele ajuda muito a se conhecer e, por melhor assim dizer, a seguir um segmento específico. No meu caso, eu que me preparo para se tornar um sacerdote, que ainda não entrei no seminário, mas vivo num ambiente acadêmico, passo por situações diversas, como jovens, vejo isso como um desafio, como um autoconhecimento para que eu me torne uma pessoa melhor, no caso, para evangelizar. Ótimo. Padra Dinan, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, em entrevista recente ao jornal Estadão, declarou que em outras igrejas que não têm celibato, também faltam ministros, e que o problema não é o celibato, mas uma coisa mais profunda, a experiência de fé e o valor da proposta religiosa. O senhor acredita que a Igreja Católica esteja perdendo ministros em razão do celibato? Penso que não. Muito pelo contrário. As estatísticas mostram o oposto. Tem crescido, ultimamente, o número de ministros ordenados, de ordenações presbiterais, como a minha, por exemplo. Não é este o caso. De fato, Dom Odilo tem razão. O que falta é uma experiência profunda de Jesus Cristo, porque é essa experiência profunda que leva à perseverança, mesmo depois de receber a ordenação. Isto é o que importa. Fazer uma experiência do Senhor. Hoje em dia, o que se confunde é que se tem em conta o experimento. Parece que podemos fazer um experimento de Deus, como se fosse algo de laboratório. E não é isso. Jesus Cristo ressuscitou. É uma pessoa viva. É o nosso Deus. E por isso podemos fazer uma experiência pessoal dele. Isso faz diferença. É bem uma questão da realidade de hoje. As pessoas experimentam de tudo. E acredito que Deus também seja isso. Hoje as pessoas experimentam diversas coisas e tentam ficar com aquilo que elas acham mais conveniente a elas. Mas não se trata de experimentar alguma coisa. E sim de fazer uma experiência interpessoal com alguém. Uma amizade com Jesus Cristo que vive realmente. Esta amizade com Jesus é que dá sentido ao nosso segmento, à nossa caminhada, a viver com fidelidade a nossa vocação. Pastor Natalino, o Censo 2010 mostra que houve um aumento significativo de evangélicos. Hoje são mais de 42 milhões de fiéis. A Igreja Católica ainda lidera, mas houve uma diminuição de fiéis. O Senhor acredita que de fato o fato da Igreja Evangélica admitir o casamento de pastores pode atrair mais fiéis? É, uma comunhão que nós vemos também no livro de Efésios, no capítulo 5, onde mostra ali o relacionamento conjugal, onde a mulher seja submissa ao marido, assim como a Igreja é submissa a Cristo. De uma certa forma, nós vemos a Igreja como a noiva de Cristo, onde vamos ter um encontro realmente verdadeiro. Tanto o marido tenha que ser submisso à Igreja, onde Cristo é a cabeça da Igreja, como também a mulher seja submissa ao marido e também à Igreja, onde Cristo é a cabeça da Igreja. Então, o nosso verdadeiro casamento é com o Senhor Jesus. O casal tem uma vocação, tem um chamado. Se eles são um casal e têm essa vocação, eu creio que é melhor para uma grande obra. Irmã Vira, como os seus amigos e familiares enxergam o celibato e a sua escolha pela vida religiosa? Olha, normalmente, quando eu me encontro com eles, eu tenho a minha família bastante grande e normalmente todos aceitam muito bem. Há até um cunhado meu que um dia me falou assim, olha, meu Vira, acho que você é que está certa. Porque ele sofreu bastante no casamento, teve bastante discussão e, no fim, acabou se separando da minha irmã. Mas, tanto ele como a maioria dos que eu conheço, dos que atuam comigo na minha família, sempre aceitaram. E amigos também. Sempre respeitaram a minha visão, a minha opção de vida, como foi falado aí no começo. É questão de uma opção. É para seguir Jesus, seguir Jesus nesse caminho de doação total, de serviço ao irmão, para um amor exclusivo a ele, de modo que eu posso amar mais e mais as pessoas com quem eu convivo. Então, no geral, eu posso dizer que eu nunca, nos meus mais de 50 anos de vida religiosa, tive problema de objeção pela minha escolha, tanto por parte das pessoas com quem eu conheço, como por parte das pessoas com quem eu convivo, com quem eu convivi durante esses anos. Guilherme, seus amigos e familiares entendem sua escolha pela vida sacerdotal? Alguns pensam que é loucura. De forma alguma, um jovem acadêmico, que tem tudo pela frente e quer decidir uma vida de celibato. É loucura. Mas eu encaro isso como algo edificante, porque essa diferenciação é que faz o mundo um pouco mais belo. E talvez eu possa, e eu tenho plena certeza disso, de que eu possa ajudar melhor o mundo sendo um celibatário. Certo. Irmão Vira, o cardeal italiano Carlo Maria Martini, que faleceu recentemente, defendia uma abertura para se discutir temas como celibato, homossexualidade e uso de preservativos contra a transmissão do vírus HIV. O cardeal canadense Mark Ouellet fez um apelo no início do ano para que a Igreja atualizasse, reformulasse, revitalizasse a tradição católica. Caso contrário, o catolicismo sofreria uma gradual erosão. A senhora acredita que estes movimentos são uma tendência mundial e que, de fato, podem provocar mudanças no Vaticano? Que pode provocar mudança? Pode, mas demora. Primeiro porque já é uma instituição que vem vindo há muitos anos. E não acredito não que a questão de debate desses assuntos vai ocasionar, vai provocar mudanças. É permitido discutir, eu acredito que a Igreja sempre foi aberta, sempre está aberta, foi e está tanto nos concílios como agora atualmente na Igreja. Há muita discussão a esse respeito. Então, não é isso que vai modificar. Se for para haver uma modificação, vai ser questão de muitos e muitos anos. Pode haver? Pode, porque é uma determinação que vem da Igreja e que pode mudar. Mas eu acredito que isso não vai ser o ponto central das discussões ainda por muito tempo, porque a Igreja pensa em muitas outras questões que são prioridade para ela. Então, eu acredito que a posição tanto do Martini como do cardeal canadense são posições positivas, dando abertura para a discussão. E até para, quem sabe, até para afirmar mais e melhor na posição que a Igreja está. E você? É contra ou a favor de um padre se casar? Nós somos as ruas saber o que pensa a população bauruense. Eu sou a favor de um padre se casar. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Contra. Ah, eu sou a favor. Não, eu não tenho nada contra. Não, acho que eu sou a favor. Se ele quis ser padre e não quis casar, é a opinião dele. Sou a favor. Não tenho uma opinião formada. Eu sou contra. Eu sou contra também. Poderia ser liberado, sim. Tá? Sem responder. Pastor Natalino, existe dentro da Igreja Evangélica pessoas que são a favor do celibato? Dentro da Igreja Evangélica tem alguns pastores que realmente têm, são raros, mas tem, alguns estão optando pelo celibato. E existe uma, falando em questão da comunidade em si, pessoas que são a favor também, ou que elas enxergam de maneira diferente, de maneira preconceituosa contra aqueles que optam pelo celibato, ou não, não chega a tratar desse assunto? Olha, normalmente, o pessoal prefere mais o casal, né? Aquela questão realmente da intimidade ou do relacionamento, né? Então, quando está junto, né, esposo, esposa, sente assim mais seguros. Excelente. Guilherme, você acredita que um sacerdote poderia exercer seu papel diante da Igreja, sendo homem casado? Ah, no contexto que nós vivemos, acredito que não. Acredito que o sacerdote esteja bem colocado. No caso da senhora, irmã Elvira, exercer a função de vocês como missionárias, como religiosas, também haveria uma diferença, caso vocês pudessem... Eu acho que a diferença seria bastante grande, porque hoje, como religiosa, no meu caso, no caso das minhas co-irmãs também, a nossa dedicação é integral para a evangelização, quer na educação, quer na saúde, quer na promoção humana, quer no país, né, no próprio país onde nós estamos, quer em missões estrangeiras. Eu vejo, por exemplo, eu estive há pouco tempo no Haiti, nós temos quatro irmãs lá. Se elas fossem casadas, elas jamais poderiam fazer o que elas estão fazendo lá para um bairro pobre, pobre não, paupérrimo, que não tem nem comida, nem escola. Então, elas estão com dedicação de, vamos dizer, 24 horas quase por dia atuando junto a essa população. Então, quem sabe outras pessoas poderiam fazer, pode até ser que sim, mas não com a dedicação e com a exclusividade com o que elas estão fazendo lá. Padre Adinã, sabendo que a decisão pelo celibato é por uma questão de necessidade do sacerdócio, como a igreja lida com aqueles que possuem outras profissões, como músico, ou até mesmo como radialista, exemplo de padres na região? Na realidade, a questão do celibato não é uma necessidade do sacerdócio. Tanto é verdade que nas igrejas ortodoxas, por exemplo, existem padres que são casados. É uma opção que fazemos de acordo com aquilo que é a fé comum da igreja já há algum tempo. Uma opção por viver mais radicalmente aquela semelhança a Cristo que eu falava desde o início aqui da nossa programação. Como eu vejo isso, eu vejo como uma forma de evangelizar também. Se for usado dessa maneira, está muito bem aplicado. Porque a nossa vida deve evangelizar, não somente nossas palavras. Então, se ele exerce uma outra profissão, ainda que não seja uma profissão de destaque, como um cantor, por exemplo, que seja um médico ou mesmo um advogado, tendo uma profissão paralela, se desta forma ele consegue levar o evangelho, está cumprindo a sua missão também. Está cumprindo a sua missão e com certeza com eficácia. É claro que a opção da igreja, ela é, em primeiro lugar, que um padre se dedique exclusivamente ao seu rebanho. Por isso, ele é destinado a uma paróquia, é chamado de pároco ou administrador paroquial, para que cuide exclusivamente daquelas pessoas, daquele povo a ele confiado e esteja totalmente à disposição deles. Guilherme, você percebe alguma perspectiva de mudança dentro da igreja católica quanto ao assunto celibato? Eu acredito que seja muito difícil. Tanto é pelo que o padre mesmo disse, o contexto em que nós vivemos taxa, uma necessária atuação, 24 horas mesmo por dia, de dedicação do próprio sacerdote quanto ao seu rebanho. E hoje a igreja, acredito que ela não tem uma necessidade de mudar quase que um dogma, porque faz muito tempo já que o celibato entrou na igreja. Acredito que hoje não seja o caso. Irmã Elvira, é muito comum escutarmos que as pessoas são contra o celibato, alegando que todos têm direito a constituir uma família. Como que a igreja prepara vocês para vivenciar algo diferente do que a maioria vivencia? No caso dessa questão de ter filhos, de matrimônio, como que a igreja prepara vocês? Bom, em primeiro lugar é aquilo que já foi falado. Principalmente pelo padre Adnan. É uma questão de uma opção, uma preferência que a igreja nos ajuda a pensar e nos dá liberdade. A igreja não vai dizer, não, você vai, o teu caminho é esse. A opção é pessoal. É um chamado e a resposta é pessoal no sentido de que eu vou, escolho essa questão, escolho o celibato para seguir Jesus e para me doar inteiramente a ele e a evangelização e o serviço ao outro. Então a preparação que a igreja, os nossos estudos, a caminhada que a gente faz de preparação, é sempre no sentido de incentivar a pessoa a perceber se é realmente essa a vocação para a qual ela foi chamada. tanto na vida religiosa como na vida sacerdotal. No nosso caso de religiosas, há uma preparação bastante longa, é o caso dos padres também, mas no nosso caso bastante longa, no sentido de nos ajudar a discernirmos se é por ali que o chamado de Cristo para a vida é essa. Então a preparação vem nesse sentido de nos mostrar, olha, é uma vocação em que, no caso, o celibato é exigido e que você vai optar se realmente você sentir o chamado. Pastor Natalino, o seu casamento já interferiu alguma vez na sua vida religiosa? Eu fui até muito abençoado, porque ao mesmo instante em que nós tomamos a posição, eu e minha esposa, então a gente desceu a água do batismo junto, tomamos um compromisso. Então, para nós, realmente foi um trabalho do Espírito Santo, um começo realmente firme na fé. Isso me ajudou muito, tanto na parte do ministério, como também na parte da família. Foi, de certa forma, então, uma decisão conjunta? Foi uma decisão conjunta e, realmente, eu louvo a Deus por isso, né? Porque diz para nós, Paulo, falando a Timóteo, né? Que o bispo, ele seja irrepreensível, marido de uma só esposa e que ele governe bem o seu lar. Guilherme, como é feito esse acompanhamento, no seu caso, né? Se preparando para entrar nessa vida sacerdotal, principalmente nessa questão do celibato. Existe alguma diferença na preparação já dentro do seminário, uma conversa em questão, ou é a mesma coisa? Nós somos, vamos dizer assim, cientificados, porque quem escolhe essa vida realmente já sai, já entra, quer dizer, sabendo que vai seguir o celibato. No caso de um padre, do Padre Odinã também, ele soube que iria entrar para a vida sacerdotal sendo celibatário. E não aconteceria de forma diferente, no meu caso, que estou em preparação. Meu diretor espiritual, o Monsenhor Carlos Lençóis Paulista, ele me ajuda muito nesse contexto, principalmente por eu ser jovem. Ele sente essas necessidades de sempre estar junto, sempre motivando, sempre calentando. Padre Odinã, recentemente, um bispo argentino renunciou à diocese após ter sido fotografado junto de uma mulher em um resort mexicano. No Brasil e em outras partes do mundo, há casos semelhantes. Houve alguma mudança na forma como a Igreja Católica tratava dessa questão? Como foi até mencionado já pelo Guilherme, o que acontece é que desde o momento em que um rapaz se decide pela vocação ao sacerdócio, ele tem ciência de que ele vai ter que ser um celibatário. Porque a Igreja, hoje, ela funciona desta forma e é isto que se procura viver durante todo o processo de formação. Vale para o processo de formação e também após o processo de formação. Esse bispo, então, neste momento, ele estava incoerente com aquela proposta inicial de quando ele começou o seu caminho. E se estava incoerente com a proposta de vida que ele, a princípio, havia assumido, claro, ele teve que fazer uma opção. E a opção dele foi a renúncia neste momento. Porque havia incoerência entre a proposta inicial e aquela que ele estava querendo levar, a vida que ele estava querendo levar. Passou a ser uma vida dúbia. Mas também é um pouco perigoso dizer que existem casos assim aqui e acolá. Só podemos falar mesmo com propriedade dos casos comprovados. Que não são nem tantos assim como pode, às vezes, até os meios de comunicação, querer colocar para as pessoas. Claro. Pastor Natalino, da mesma forma, escândalos envolvendo pastores são veiculados pela mídia. Como os fiéis e a própria Igreja tratam deste assunto? Olha, a Igreja, ela é formada com um estatuto que rege as suas normas, né? Então, tudo é aplicado dentro do estatuto. Obviamente, existem casos de exclusão, né? E também casos de defesa. Há a possibilidade de ampla defesa e tal, né? Mas, na comprovação, normalmente, a comunidade leva a uma exclusão no caso do adultério, da prostituição, da pedofilia. Padre Dinan, é comum escutarmos, principalmente de pessoas já casadas dentro da Igreja Católica, que um padre não pode dar conselhos sobre a vida matrimonial por não vivenciar. Como o senhor lida com este argumento? Eu nasci no contexto de uma família. Cresci e fui educado no contexto de uma família. Então, acredito que tenha propriedade o suficiente para falar sobre isso, vendo o relacionamento dos meus pais e acompanhando de perto e de forma tão carinhosa toda a criação que eles me deram. Posso, assim, com propriedade, aconselhá-los. Ótimo. Pastor Natalino, como o senhor consegue separar essas duas vocações, do matrimônio e da vida religiosa? Olha, na verdade, elas se fundem, né? Porque, ao mesmo tempo em que nós temos que manter a família, cuidar também da Igreja, então torna-se tudo uma família, né? Nós não olhamos, assim, os membros da Igreja de uma forma separada. De certa forma, a gente vive como uma família. Então, o pessoal, às vezes, sai da Igreja, vai para a minha casa, a gente passa um domingo junto, fazemos ao aniversário e tal. Então, a gente procura viver realmente essa comunidade e, realmente, a família se integra de uma forma, né? Não individualmente, mas até, assim, vamos dizer, de um certo coletivo, né? Mas é importante, porque temos que dar atenção, educar os filhos, corrigir e também, né, levá-los a uma espiritualidade, a crescer na sua fé. Irmã Elvira, a senhora teria alguma consideração final a fazer a respeito da sua vivência do celibato? Bom, posso dizer que eu vivi esses meus anos na vida religiosa plenamente. Me sinto feliz. A minha dedicação foi total desde os meus 18 anos, quando eu entrei para a parte inicial da formação. E posso dizer que vale a pena. Há renúncias, mas a renúncia que a gente faz é justamente com um objetivo bem mais alto. É com essa intenção, né, de um seguimento total ao Esposo Jesus, que me chamou, que me conduziu e que me leva para a frente. O Sr. Padre Dinan também. Sou feliz com as pessoas com que convivo. Vejo o modo como Deus tem dilatado o amor no meu coração para com as pessoas. E este número de pessoas tem aumentado cada vez mais. Deus tem dado um coração semelhante ao dele, de amor aos meus irmãos. E também gosto muito que as pessoas cuidem de mim, porque vejo a vocação dessa forma. Aquele que é consagrado a Deus, ele tem o dever, a obrigação de dar testemunho de sua fé. E o povo tem o direito de exigir esse testemunho. Pastor Natalino, o Sr. teria alguma consideração final a fazer, a respeito da sua vivência, da sua opinião sobre o tema? Eu quero agradecer a esse programa pela excelente escolha, né, de tratarmos sobre o celibato, o casamento, um tema tão atual. E realmente estão de parabéns. Desejo a vocês aí muito sucesso, né, e agradeço aí estar conhecendo esses novos amigos aqui em Cristo. Muito obrigado. Guilherme? Ah, eu só tenho a agradecer porque a irmã, o Padre Adinam, o pastor, eu me encaixo e me vejo como enobrecido, porque são exemplos de vida religiosa, são exemplos a se seguir. Principalmente no meu caso do Padre Adinam, que já tem uma caminhada vocacional, já tem uma vivência espiritual como padre um pouco maior. Então, eu vejo ele como um espelho. O programa de hoje discutiu o celibato. Gostaria de agradecer a presença do Padre Adinam Ronieri da Silva, vigário da paróquia Maria de Nazaré, do Pastor Natalino Leonel, presidente da Associação dos Pastores Evangelicos Pentecostais de Bauru, do Guilherme Razucchi, que faz acompanhamento para ingressar na vida sacerdotal, e da irmã Elvira Milani, com mais de 50 anos de vida religiosa. Até o próximo programa e obrigado pela audiência. Legenda Adriana Zanotto